Como explicar o board da jogada em apenas 5 minutos? Somente 5 minutos a gente vai precisar para esse vídeo para explicar como você consegue usar o tabuleiro do metodologia A Jogada para traduzir qualquer processo em um sistema gamificado, em um sistema baseado na dinâmica dos jogos. E basta você olhar para o board e já consegue ter uma visão bem clara de como ele funciona, baseado em diferentes regiões e diferentes casas no tabuleiro que representam as ideias do fluxo de jogo. A gente começa definindo a missão do jogo na casa 1, as suas ideias que você pretende desenvolver, qual é a sua missão. Em seguida, preencheremos as estratégias que são definidas para concluir essa missão, quais os recursos e as ferramentas que nós temos à nossa disposição a utilizar para que a missão seja concluída. Os métodos, ou seja, nossos conhecimentos, nossos estudos que nós utilizamos com essas ferramentas e estratégias para concluir a missão. Quais as técnicas que a gente vai empregar esse método, através de que técnicas nós vamos empregar esses nossos conhecimentos para que a missão seja concluída. Quem são os jogadores que estão participando dessa missão, que no caso pode ser você mesmo, ou sua equipe, ou você ou mais alguns amigos que estejam trabalhando para um fim comum. E a gente chega no estágio final, o estágio da contemplação, que é onde a gente vê o produto final da jogada, que normalmente vai ser realmente um produto físico, ou uma série de produtos, de conteúdo, uma produção de conteúdo, várias de outras coisas diferentes, que a gente aborda em nosso game 9 de diferentes temas. Para em seguida avaliar os resultados, ou seja, as métricas desse produto. Métricas que podem ser desde venda, visualizações no YouTube, dependendo de qual processo você está gamificando, você vai ter diferentes métricas. E nesse quadrante último a gente preenche com as métricas. Para o preenchimento desse board de forma mais fácil, a gente disponibiliza no site www.ajogada.com.br um board digital, que é um arquivo SVG que você pode abrir no software livre Inkscape, que é um software de desenho vetorial. Esse software de desenho vetorial permite que você possa desenhar e criar conteúdo dentro do board de uma forma bem mais dinâmica e mais livre. Então, a gente já disponibilizou o board no formato SVG no site, e você pode utilizar alguns post-its que nós deixamos disponíveis para preencher o board, alguns modelos de post-its. Para isso basta eu utilizar a ferramenta de seleção do Inkscape, o software que você pode baixar no site www.inkscape.org Selecionar, clicando e arrastando, você seleciona um post-it e você duplica esse post-it com o atalho Ctrl D ou clicando com o botão direito, duplicar, para arrastar e colocar nos quadrantes do board as missões que você está fazendo. A gente está aqui trabalhando um exemplo apenas, e eu usei o post-it amarelo. E eu recomendo que você faça a duplicação do post-it logo em todos os quadrantes, para que você possa começar rapidamente a preencher utilizando em seguida a ferramenta de texto para editar os textos dos post-its. E assim você continua preenchendo o quadrante da jogada. Essas pontilhadas do tabuleiro servem para identificar camadas, ou seja, diferentes missões dentro de um mesmo jogo. Como se a missão central, aqui mais próxima do propósito do jogo, fosse sempre a mais importante. Então, seria a missão principal que você estaria jogando. Essa missão principal você deixa mais próxima do centro do tabuleiro e coloca outras missões secundárias que são fundamentais para que a missão principal seja concluída em camadas acima. A gente tem disponível aqui até três camadas, mas você pode utilizar quantas camadas você quiser no canvas virtualmente infinito que o Inkscape te promove. E não se esqueça de, ao final do jogo, sempre estar de olho em definir exatamente qual o propósito do seu jogo, qual é a ideia central que une tudo, o que faz com que as pessoas, qual é a motivação principal para esses jogadores jogarem esse jogo e transformarem o processo gamificado que você está fazendo em um processo real. Muito obrigado, eu espero que você consiga baixar o board e tirar dúvidas com a gente no nosso site ajogada.com.br Até mais!